O encarnado é o Everytime, o boné branco é a Britney. Vamos à partida. Tudo pronto, 1.600 metros. É o quarto para início do pick set. Atenção, foi dada a partida e as competidoras pularam agrupadas. Da primeira a última não há três corpos. Lá por fora, Gabriela vai tomando a primeira colocação. Meio corpo de vantagem, Beto Arigud aparece em segunda. Gabriela sacou o corpo inteiro, um de luz. Beto Arigud em segundo, aberta lá por fora a energia. Freezer tomou a terceira colocação. Hausmann aparece em quarto. Em quinto vai atuando o Briton e sexto o Olympic Fencing na sétima colocação. E as Renner em oitavo vai atuando a competidora Everytime. Entraram pela grande curva e a Gabriela de pé embaixo. 2 e 3, Beto Arigud em segundo. Energia Freezer mais próximo em terceiro. Hausmann mais próximo em quarto. Olympic Fencing em quinto. Em sexto, Brittany Everytime passou para sétimo. Deixou a lanterna na mão da Yes Runner. Vão da primeira para a segunda metade da grande curva. E a Gabriela. 2 e 3 corpos de vantagem. Beto Arigud. Energia Freezer lutam pela segunda. Hausmann a expectativa e a quarta contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Lá por dentro a Gabriela tem cabeça, tem pescoço. Energia Freezer avança por fora. E a Hausmann de bigodão branco começa a sua atropelada com o Olympic Fencing. Abriu-se um leque. Avança Beto Arigud. E avança a Hausmann por fora com boa ação. A Hausmann tomou a segunda. Avança por fora. Vai tentando a primeira. Se lavou, foi para o recurso. A Hausmann vai receber a carga de Olympic Fencing. Hausmann e Olympic Fencing. Olympic Fencing sacou a cabeça. Hausmann lá por dentro, 3 segundos, totalizador na ponta Olympic Fencing. Hausmann na dupla. Aproxima-se do espelho. Cruza uma faixa final. Olympic Fencing. Hausmann Beto Arigud. Depois...